Uma boa tarde para todos. O governo do estado do Paraná divulgou nesta quinta-feira o edital de concurso público para professores que prevê 1.256 vagas para professores das 32 regionais de educação, incluindo as do sudoeste do Paraná. O último concurso público no estado do Paraná havia sido realizado em 2020. A organização do concurso será da Secretaria de Administração e Previdência com realização do Instituto Brasileiro de Formulação e Capacitação. Bom, esse concurso público de edital número 11 de 2023 vai oferecer então estas 1.256 vagas para professores, sendo 1.109 para docência da matriz curricular e 147 vagas para professor pedagogo, distribuídas então nos 32 núcleos regionais de educação. Agora atenção para o prazo de validade do concurso, que será de dois anos, prorrogável pelo mesmo período, mas também servirá aí como um cadastro de reserva se a expectativa do governo do estado do Paraná de grande procura for confirmada. Bom, a taxa de inscrição varia aí de R$ 100 a R$ 160, dependendo dos cargos e docência dos professores. As inscrições acontecem de 10 de abril até às 23 horas, o dia 9 de maio, no site www.ibcfc.org.br. Acompanhe então aí a oportunidade para você, professor, aí de ingressar nos quadros de professores estatutários do estado do Paraná.